Pra aquela vizinha fofoqueira, tá ligado? Bebê, ele fala mal de mim, fala mal de tu, fala mal de nós Bebê, ele fala mal de mim, fala mal de tu, fala mal de nós E Jesus, Jesus é o que? Rei, 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 rei O vizinho fala mal de tu o dia inteiro Tu anda com a bermuda rasgada e o corpo que nem um coqueiro De cabelo feio, rapaz Tô achando que tu tem testa demais Você quer zoar meu cabelo, criticar o meu estilo É por isso que nesse rap, mano, eu não dou vacilo O meu cabelo é black power e da lista eu te tiro Seu final vai dar errado, você tá no black mirror Black power é bom, eu não vou te dizer Isso aí desmancha, assiste o V, isso aí D Eu tô ligado, meu mano, não brinca Tu passou um gel depois que passou guarindina Não é guarindina e nem gel, mas eu sou cruel É por isso que eu faço rima, mano, porque eu vim do gueto Pra que eu vou passar a guarindina pra alisar? Até porque o cabelo é queijo, eu tenho orgulho de eu ser preto Ah, sou inteligente, mentira porque tá muito liso aí na frente Para de graça, meu mano, perde a linha É que eu expulho em cima, mas na frente tem franjinha A frente não tem franjinha, só que sabe eu tô amassando Não tá liso aqui na frente, eu sou faliso E mano, cê sabe muito bem que irmão, você faz feio Não corta o cabelo em cima, mas até eu corto no meio Se você cortar no meio, mano, eu sou verdadeiro Metade de mim é melhor do que tu inteiro Meu mano, se liga que eu te mato Você não ganha de mim, nem se me cortar em quatro Tá batalhando a primeira vez e já é freguês Avisa que só pode mandar rima uma vez Essa rima cê já mandou, você copiou Tá mandando decorada e o que que adiantou? Mas é rima que eu mando hoje, eu mando amanhã Já que tu tá sabendo legal que você é meu fã Tá ligado que não pega nada Quando acaba a batalha eu te dou na camiseta autografada Você é meu fã É fã, é fã, é fã, é fã Realmente eu sou seu fã, como você tem igual Você é o meu ídolo, mas não é meu rival Tá entendendo? Sinceramente até o fim Você é ídolo, eu sou fã, cê vai perder pra mim Ei, ei, isso é roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Isso é roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanque! Uou, 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 uou Aí, você falou que vai me dar uma camisa sua Desculpa meu mano, cê ficou com cara de babaca Eu só não vou te dar a minha camisa Porque você não merece o já a 10 e a faixa Mas tu não é faixa nem 10 Se comparado a mim você não chega nem aos meus pés Camisa do Brasil hoje vai tomar no cu Vai sair daqui chorando, vai perder de 7 a 1 Vai perder de 7 a 1 Sinceramente ele mandou rir meu nome, lembro Já que eu sou Brasil e ele é Alemanha Avisa, cê tá no Rio, isso é AK do Flamengo Esse é o AK do Flamengo, mas é vacilação Tu não é flamenguista, tu é o Willian do feijão Tu não tá ligado, meu mano, não brinca Você é o Willian, tem um tirão no pó de trinta Eu não sou o Willian, mano, mas seu Kamikaze Eu não sou o Williarão, mas cê não irá passar de paz Eu faço rima, mano, para poder te vencer Não é 7 a 1, é 2 a 0, pra mim, no Procery Tu é o Williarão, não é 7 a 1 Cê tentou, mas você tomou no Tá ligado, mano, cê não tem flow Cê quer dano, comparar o Pedro com o Gabigol O Pedro com o Gabigol Sinceramente, meu mano, é por isso que esse cara tá no bolso Ele é Gabigol, não tá fazendo gol Só tá falando que tem muito corrente no pescoço Em nenhum momento eu falei de corrente Meu mano, você não é inteligente Pra mim, você é um indigente Eu não tenho corrente, mas eu tenho mais de grana que eu tenho de dente Bate palma a batalha aí, família, com todo o respeito Bate palma aí, família Bate palma aí na humildade, bate palma aí na humildade Calma aí, bandido, calma aí, malucão, calma aí Vamos agir a votação Quem achou melhor as gemas de meu mano, VT, faça barulho Barulho para Johnny Repetindo e confirmando, Johnny VT VT classificado para a próxima Bate palma pro Johnny aí, família, com todo o respeito, família Obrigado 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 Obrigado